Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera Eu vou tá explicando pra vocês como pega esse item aqui, é bem fácil galera, mas primeiro um recado rápido Galera, quem quiser tá participando aí do sorteio sexta-feira, hoje é sexta-feira galera, então mais tarde aí Corre aí pra deixar o like nesse vídeo, comenta a palavra nick e coloca o seu nick do Roblox Depois você vai clicar embaixo desse vídeo e vai tá entrando no meu grupo do Roblox Face Space, você tá concorrendo ao Roblox toda sexta-feira, se você quiser aumentar a sua chance, comenta em mais vídeo, dê like em mais vídeo Agora se você quiser ganhar Roblox, só assistir nas lives lá no canal da Ale, só se inscrever no canal da Ale, assistir as lives que você ganha ponto e troca pro Roblox também Galera, pra pegar esse item é o seguinte, é aqui ó, nesse mapa aqui ó, Bob Esponja, eu vou entrar aqui Eu tô aqui até farmando, eu não sabia onde que era, eu tínhamos feito o vídeo aí rapidinho no começo, mas agora eu já sei o que tem que fazer aqui Beleza? Ó, é só tá quebrando essas caixas aqui ó, tá vendo? E você vai tá conseguindo pegar aqui ó, tá vendo? Os picles aqui ó, colete cinquenta ingredientes aí Beleza? Por ser ligueixo É os picles verdes aqui ó Ó, vai quebrando E é bem de boa, como faz pra vir aqui nessa área? Vou mostrar pra vocês agora, vou tá quebrando aqui pra ver se aparece mais um aqui Mas é bem de boa galera, completar essa missão aqui, não é difícil não Essa daqui é mais difícil galera, que eu tô jogando aqui ó, semana 3 aqui Beleza? Mas eu acho que se completar essa já ganha um item, eu acho galera, não tenho certeza, se não conseguir vai ter que tá completando essa daqui Eu vou tá completando ela agora aqui, e vou ver se eu consigo, mas eu não vou completar agora no vídeo que demora um pouquinho Você vai quebrando as caixas galera, aqui ó, caiu uma aqui ó, tá vendo? Eu vou pegar Aí ó, só tá coletando, viu? Ali coleta e vai tá completando aqui ó Beleza? Bem de boa galera, bem de boa mesmo Como faz pra vir pra cá? Deixa eu voltar pro começo pra vocês tá entendendo como vem pra cá Ó, aí vocês vão tá spawnando aqui ó É só vocês virem aqui ó, o portal tá aqui ó Vocês vão entrar nesse primeiro portal aqui ó Entrou, carregou aqui pra vocês E você está aqui, aí é só tá quebrando aqui As coisas aqui pra você tá conseguindo aí Fazer a missão, beleza? Completando a missão aqui, eu acho que você já ganha um item Se você não ganhar, você vai ter que tá completando essa E essa aqui, mas eu acho que pra ganhar Completar isso aqui é só pra ganhar esse Esse aqui eu acho que só completando essa Que você já ganha, eu acho, eu vou tentar pegar aqui Galera, qualquer coisa eu aviso vocês aí Beleza pessoal, então é isso Todos os links da descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like Se inscreve no canal, valeu pessoal Até a próxima, fui, adiós e tchau